Que show de tomate plantado no vaso, com irrigação, com irrigação no vaso, com a nossa compostagem e tá dando super certo pra ela, a nossa compostagem, como ela tá fazendo no vaso, é um produto essencial pra produção, né Nayara? Sim. E a gente tá aqui hoje, nós estamos cadastrando ela no projeto pra ela ter acesso a nova compostagem enriquecida com rebumin e o GPR, né, que é a cama de frango. E o Jorge tá ali no fundo, a Vanessa tá fazendo as anotações. Olê, só lembrando também que esse modelo da Nayara aqui, da família dela, cultivar esse tomate no vaso, ele ajuda bastante porque o grande problema do pessoal que cultiva o tomate é o nematóide. E o cultivo em vaso, ele evita ter o nematóide, porque qualquer problema que tiver aqui é simplesmente eliminar a planta, elimina o vaso, vamos dizer assim, e acabou o problema. E aqui eles conseguiram retirar esse problema. Esse problema de nematóide, que é algo que todo mundo tem, eles não têm esse problema na propriedade. E é algo de se parabenizar a Nayara, a família dela, por essa produção, porque é algo realmente excelente.